Pessoal, esse vídeo aqui vai ser de uma utilidade prática tão grande pra vocês, vai facilitar tanto a vida de vocês que eu já tenho certeza que vocês vão gostar muito desse conteúdo. Eu selecionei 10 CDBs de liquidez diária emitidos por bancos digitais que tem hoje as maiores rentabilidades em percentual do CDI aqui no Brasil. Pois é, eu fiz uma pesquisa enorme, entrei nos sites, nos aplicativos de uma infinidade de bancos e selecionei esses 10 CDBs. Vou apresentar eles pra vocês de forma super didática do que tem a menor rentabilidade para o que tem a maior rentabilidade e ainda vou falar o valor mínimo pra você começar a investir em cada um desses CDBs. E por que eu escolhi apenas CDBs de liquidez diária? Porque esse é um tipo de investimento muito adequado pra reserva de emergência. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a reserva e quais são os outros investimentos indicados para você montar a sua, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui em que eu falo tudo sobre esse assunto. E antes de começar, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Esse vídeo aqui deu um trabalho fenomenal pra gente de pesquisa, de compilação de informações. E eu só peço que em retribuição você deixe o seu curtir. Se você não estiver inscrito no canal ainda, se inscreve. E lembra também de ativar o sininho, que são aquelas notificações pra você não perder os nossos próximos vídeos. Porque eu tenho certeza que o nosso conteúdo aqui do Fonte da Fortuna vai te ajudar muito a ter uma vida financeira muito melhor. Então, vamos lá conhecer esses 10 CDBs de liquidez diária com ótimas rentabilidades. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna. E antes de mais nada, algumas informações importantíssimas. Gente, este vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Eu estou trazendo essas informações aqui apenas a título didático, pra facilitar a vida de vocês, pra facilitar a pesquisa de vocês. Mas é importante que você estude essas possibilidades, estude outros investimentos, para que você possa escolher o mais adequado ao seu perfil e às suas necessidades. Outra informação importante, este vídeo aqui foi gravado no dia 24 de março de 2021. Pode ser que quando você for fazer o seu investimento, as rentabilidades já tenham mudado, algum desses CDBs talvez nem exista mais. Então, é importante você checar a informação antes de você fazer o seu investimento lá no seu banco. E nesse vídeo, eu selecionei apenas CDBs de liquidez diária de bancos digitais. Eu não trouxe CDBs de bancos grandes e tradicionais, porque normalmente eles têm rentabilidades bem inferiores. E também eu não vou falar aqui de contas de pagamento remuneradas, como o Nubank ou o PicPay, porque esses investimentos não são CDBs propriamente ditos. E quero lembrar que eu não sou patrocinado, não estou recebendo absolutamente nada para falar desses bancos emissores, desses 10 CDBs que eu vou citar aqui no vídeo. Estou trazendo essas informações com completa isenção para vocês. E uma última informação importante, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se você não sabe muito bem o que é um CDB, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui em cima, em que eu falo tudo o que você precisa saber sobre o investimento em CDB. Agora, uma característica importante desse investimento, que eu quero citar aqui nesse vídeo, é que ele tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Como que funciona isso? O FGC garante que vai ressarcir o seu dinheiro, no caso de o banco emissor do CDB em que você investiu, falir, quebrar, der calote. E como que funciona essa garantia do FGC? Ela é limitada a um milhão de reais por investidor, e é limitada também a 250 mil reais por banco emissor do CDB. Então, por exemplo, você pode investir 250 mil reais no CDB do Banco Sofisa Direto, mais 250 mil no CDB do C6 Bank, mais 250 mil no CDB do Inter, e mais 250 mil no CDB do Banco RCI. Se todos esses bancos quebrassem, o FGC, em tese, ressarciria o seu dinheiro. Por que eu falo em tese? Porque os recursos que o FGC tem para fazer esse ressarcimento são limitados. Então, se acontecesse uma quebradeira geral de bancos, ele certamente não teria dinheiro suficiente para ressarcir todo mundo. E isso é uma coisa que eu explico nesse vídeo aqui, em que eu falo tudo sobre o FGC. Até por isso, é interessante você diversificar o seu investimento em CDB, se você já tiver bastante dinheiro para investir, e evitar colocar todo o seu dinheiro apenas em bancos que têm um grau de risco muito grande, aqueles bancos muito pequenos, desconhecidos, que não têm uma saúde financeira muito boa. E isso é uma coisa que praticamente ninguém fala em nenhum vídeo do YouTube, mas eu acho importante você ter essa informação. Bom, pessoal, depois de todas essas informações importantíssimas, vamos começar. Eu só te peço para você deixar um comentário aqui. e me conta em que CDB de liquidez diária você investe, caso você faça uso desse tipo de investimento. E vamos ver se esse CDB no qual você investe vai estar aqui nessa minha lista dos 10 CDBs mais rentáveis. Claro que existem outros que não estão na lista, afinal de contas, a quantidade de bancos digitais hoje no Brasil é absurda, infinita, posso ter deixado algum de lado. E se o seu CDB não apareceu aqui, deixa o seu comentário que no futuro eu faço um vídeo falando sobre esse CDB. Pessoal, agora sim, vamos começar do que tem a menor rentabilidade para o que tem a maior rentabilidade. Em décimo lugar na nossa lista está o CDB do Banco Inter. O Inter é super famoso, todo mundo conhece. O CDB de liquidez diária dele rende 100% do CDI e o investimento mínimo é de R$100. Em nono lugar está o CDB do C6 Bank, que é outro banco muito conhecido também. E aqui a gente tem uma particularidade. O CDB normal do C6 rende 102% do CDI e o investimento mínimo é de R$20. Mas o C6 tem uma parceria com a TIM. Se você for cliente do C6 e também for cliente da TIM, você vai ter acesso a um CDB de liquidez diária que rende 104% do CDI e cujo investimento mínimo também é de R$20. Em oitavo lugar no nosso ranking está o CDB do Banco BS2. É um CDB escalonado. Ele começa rendendo 102% do CDI, mas dependendo do tempo que você deixa lá o seu dinheiro investido, ele pode render até 114% do CDI, mas ele tem, de qualquer forma, liquidez diária. Você tira o seu dinheiro quando você quiser. E o investimento mínimo já é um pouco mais alto, é de R$1.000. Em sétimo lugar, nós temos outro CDB do Banco BS2, só que esse é um CDB normal, ele não é escalonado. E ele rende 105% do CDI, independentemente do tempo em que você deixa o seu dinheiro aplicado lá. E o valor mínimo de investimento também é de R$1.000. Em sexto lugar no nosso ranking, temos o CDB do Banco Daicoval. Esse já é um banco um pouco menos conhecido do grande público. Esse CDB rende 106% do CDI e o investimento mínimo é de R$500. Em quinto lugar, a gente tem o CDB do Banco RCI. Esse banco também não é tão conhecido, é o Banco das Montadoras Nissan e Renault. Um dos objetivos dele é facilitar os financiamentos dos veículos dessas respectivas montadoras. Mas ele acabou se tornando, uns anos atrás, um banco digital também. Então ele tem aplicativo, oferece investimentos. E esse CDB rende 108% do CDI, mas ele é escalonado. Dependendo do tempo em que você deixa o seu dinheiro investido, como você está vendo nessa tabelinha aqui, você pode ter uma rentabilidade de até 128% do CDI. E o investimento mínimo é de R$50. Em quarto lugar no nosso ranking, está o CDB do Banco Sofisa Direto. É o CDB de liquidez diária, que rende 110% do CDI. E o investimento mínimo é de apenas R$1. E aqui, eu quero fazer um parênteses, porque o Banco Sofisa Direto ganhou muita notoriedade por conta do programa de indicação que ele oferece. Como que funciona? Se você abrir a sua conta usando o código de indicação de um amigo seu, de um familiar seu, ou se você quiser, pode usar também o meu próprio código, que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, e também fixado nos comentários, e abrindo a sua conta usando um código, você vai ganhar R$50, depois que você investir R$1.000, pelo menos, em qualquer produto financeiro do Sofisa Direto, e a pessoa de quem você usou o código, também vai ganhar R$50. É uma promoção já bastante antiga do Banco Sofisa, já tem muitos anos essa promoção, ele continua oferecendo, e claro que, se você for abrir a sua conta lá, é bom checar se a promoção ainda está em vigor, no momento em que você está fazendo a abertura. Então, reitero, não tenho nenhuma parceria com o Sofisa, não sou patrocinado por ele, mas se você quiser usar o meu código, ele está à disposição aqui na descrição e também nos comentários. Em terceiro lugar no nosso ranking, temos outro CDB do Banco RCI, mas agora é um CDB normal, não é escalonado, ele rende 112% do CDI, independentemente do tempo em que você deixa o seu dinheiro investido, e o investimento mínimo é de R$50. Em segundo lugar no nosso ranking, está o CDB do Banco BMG, é um banco que sempre foi muito focado em oferecer empréstimos consignados, mas que também de um tempo para cá se tornou banco digital, oferece conta, oferece investimentos, e esse CDB do Banco BMG está rendendo 120% do CDI, e o investimento mínimo é de R$50. E agora você deve estar se perguntando, qual será o melhor CDB de liquidez diário, que tem a maior rentabilidade e o primeiro lugar no nosso ranking? E antes de apresentar ele, eu já quero dizer que ele está em primeiro lugar, mas com algumas ressalvas, que eu vou explicar cuidadosamente quais são. Bom, o primeiro lugar vai para o CDB do PagBank, que rende 200% do CDI, e o investimento mínimo é de apenas R$1. E quais são as ressalvas? Primeira coisa, o PagBank não é propriamente um banco digital, ele é uma conta de pagamentos, e esse CDB que ele oferece, é emitido pelo Banco Seguro, que faz parte da mesma holding que controla o PagBank. Até aí tudo bem, mas tem outras ressalvas. Esse CDB, ele tem uma duração de apenas 3 meses, ou seja, depois de 3 meses ele vai vencer, o seu dinheiro vai voltar para a sua conta, e se você quiser, você vai ter que investir novamente, ou nele, ou em algum outro investimento que você queira. Diferente dos outros CDBs todos que eu apresentei, que tem prazos de vencimento muito mais longos, então você não vai ter que ficar se preocupando em reinvestir o seu dinheiro a cada 3 meses. Outro detalhe é que pelo fato de o vencimento ser em 3 meses, você vai pagar a alíquota do imposto de renda mais alta que tem. Lembra que no CDBs incide imposto de renda de acordo com essa tabelinha que você está visualizando aqui, quanto menos tempo, maior a alíquota. Tudo bem que pelo fato da rentabilidade desse CDB do PagBank tem que ser bastante elevada, essa alíquota mais alta de imposto de renda não vai prejudicar tanto a sua rentabilidade. Mas, de qualquer forma, você precisa saber que você vai estar pagando mais imposto de renda em comparação com os outros CDBs, em que você pode deixar seu dinheiro investido lá por mais tempo e pegar alíquotas menores. E a outra ressalva, que também é muito importante, é que existe um limite para você investir nesse CDB que é de apenas R$5.000. Claro, R$5.000 é muito dinheiro para muita gente no Brasil. Mas, para outras pessoas, R$5.000 é pouco. Então, você precisa saber dessas ressalvas para ver se esse CDB vai ser adequado para você. Por isso que eu falei, ele está aqui em primeiro lugar por conta dessa rentabilidade de 200% do CDI, mas, talvez, ele não seja adequado para todos os investidores. E quero fazer mais um parênteses, porque o Banco PagBank, assim como o Sofisa Direto, também ganhou muita notoriedade pelo seu programa de indicação. Como que funciona? Se você abre a sua conta usando um código de uma pessoa que já tem conta no PagBank, e, mais uma vez, para facilitar a sua vida, eu vou deixar o meu próprio código de indicação aqui na descrição dos vídeos e também nos comentários para quem quiser usar. E você, abrindo a sua conta, usando o meu código ou de um amigo, de um familiar, você vai ganhar de volta R$10 quando você fizer a sua primeira compra de valor acima de R$10 usando um cartão de crédito que você cadastrar lá na sua conta PagBank. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês demais. Olha, vai poupar um trabalho de pesquisa, assim, muito, muito grande. E, mais uma vez, eu te peço que você deixe o seu curtir nesse vídeo. Isso é importante para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Deixe um comentário também. Me conta, você investe já em algum desses CDBs ou você investe em algum outro CDB? Onde você investe o seu dinheiro? Conta aqui para mim. E não se esquece de se inscrever e, mais importante ainda, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo nosso. Estou lá também no Instagram, arroba Fonte da Fortuna. Todos os dias, muito conteúdo bacana para vocês. Desejo muito, muito sucesso nos seus investimentos, muita prosperidade financeira e um forte abraço.